Nesse segmento a gente vai falar sobre os embalos, ou sobre os balanços na barra. Então, primeiramente a gente vai mostrar a posição das mãos. Basicamente o movimento é para frente e para trás, só que a cada vez que eu vou para trás eu tenho que fazer uma retomada das mãos. Então esses ossinhos aqui das dedos, eles têm que ficar sobre a barra. Caso os dedos fiquem pendurados, eu posso vir a escapar, ou para frente, ou para trás. Então esse movimento é importante, na hora de iniciar o movimento eu estar sempre retomando a mão. Eu te vou mostrar agora na barra alta.